Se eu contar pra vocês que eu preparei esse doce de leite aqui e juntei com mais um ingrediente e se transformou nesse delicioso sorvete que tá dando água na boca até agora. Já aproveita aí, segue a gente e também se inscreva no nosso canal. Temos novidades todos os dias. E pra fazer esse sorvete aqui com apenas dois ingredientes é muito, mas muito fácil mesmo. Aqui eu peguei uma latinha de leite condensado, coloquei na panela de pressão, tirei o rótulo, tá bom? Deixei só a latinha e cobri com água. E coloquei uma colherzinha de vinagre pra panela não ficar preta, tá? Vamos fechar aí e deixar no fogo por aproximadamente 30 minutinhos depois de pegar pressão. E após passar os 30 minutinhos, eu utilizei esse pegador aqui pra poder pegar a latinha porque tá muito quente. Ela até estufa, ó. Quando vira o doce de leite ela até estufa um pouquinho, mas pode ficar tranquilo porque dá certo, tá? Lembrando que a latinha, a parte de cima aí, ó, essa parte do lacrezinho virado pra cima. Aí depois que eu tirei, eu coloquei em uma água fria, tá? Pra poder gelar rapidinho. Se você quiser, você pode deixar ela esfriando aí em um cantinho. Depois de dois minutinhos na água fria, já dá pra abrir. E olha como que fica já. Aqui já temos o doce de leite. E é delicioso, pessoal. Pode fazer aí porque é uma delícia. E se você gostou, curte essa receita aqui e também se inscreva no nosso canal. E deixa aquele joinha aí pra poder ajudar a gente. E agora, pessoal, vou colocar todo o conteúdo aqui, todo o nosso doce de leite em um liquidificador. Ele fica muito grossinho, até gruda pra poder sair. E depois vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Coloquei a primeira, agora tô colocando a segunda caixinha. E aí pode bater muito bem. Enquanto isso, você pode lavar a louça, pode fazer outras coisas. Pode deixar bater aí por aproximadamente 5 minutinhos. Se precisar, pessoal, tira as lateraisinhas, tá? Pode ser que grude um pouquinho. Melhor fazer isso com o liquidificador desligado, tá ok? Eu fiz aqui com bastante cuidado. Mas o ideal é fazer com o liquidificador desligado. E aí é só bater muito bem. Vai sair desse jeito e ficar bem grossinho. Olha a consistência dele, ó. Eu coloquei nesse potinho aqui. Ele tem aproximadamente 1 litro, né? Coloquei nesse potinho e levei para o congelador. Deixei de um dia para o outro. E olha só como que ele sai cremoso, pessoal. Fiz uma bolinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já pega essa receita aqui, que é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Se você puder, já compartilha aí com suas amigas, com seus amigos. E olha só pra isso, pessoal. Fala que não dá água na boca. Pegue um pedacinho aqui, vai poder provar. E tá uma delícia. Olha só pra isso aqui, pessoal. E se você também gostou, curte aqui a nossa receita. Deixa aquele joinha pra poder ajudar o nosso canal. E tchau, tchau. Até a próxima receita.